Ah, tem duas lupas lá, cara. Vai cair muita gente, velho. O raio não cai duas vezes, né? Vamos... Vixi... Vero Royale. Vero Royale. Marca um ponto pra sua equipe, soldado. Vamos pra sonda segunda. Atenção. Não, vamos aqui, militar, aqui, ó. Vamos lá. Bora. Bora. Deixa eu ver, se tiver muita gente, nós ficamos na parte de cima. Deixa eu ver. Tem muita gente indo pra lá, velho. Vamos cair aqui em cima, aqui, ó. Oh, eu entrei. Já foi. Aqui, ó. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Siga pro local marcado, e assegure a área. Caralho, essa é melhor. Marcando a localização do alto. Fuzil de precisão. Tá lindão. Nossa senhora, que bala! Nossa senhora, que bala! Vai lá! Ah! Vai a pé! Eu não sei a qual que ia cortar o cabelo, que marcou o que ia cortar o cabelo, hein? Nem... Então... Vai chover. Aí ainda, Matheus? Tô aqui me dando tiro pra carai aqui, Lof. Tô aqui me dando tiro pra carai aqui, Lof. Tô aqui me dando tiro pra carai aqui, Lof. Tá aberto? Não. Tem um cara aqui dentro. Tá aberto, por aqui. Tá aberto, por aqui. Peraí, peraí. Deixa eu esconder aqui, aqui. Vou abrir a porta. Peraí, Matheus. Eu tô botando a linda pretinha. Vamos, vem aqui! Tá aberto, rapaz. Tá sem força, é? Tchau. 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 Ai! Tchau. Bora. Bora, vai. Filha da puta, me viu? Filha da puta me viu? Lá em cima do galpão, em cima do galpão aqui ó, é, em cima do galpão Aqui ó, em cima desse galpão aqui ó, no carricon Já matei um de snipe aqui Um louco, vou descer aqui mais pra ver se vai Tem gente aí dentro aqui ó Passou gente lá embaixo Passou gente lá embaixo Dois lá embaixo Nossa senhora Toma uma onda e você vem Pode ser MT localizada Mas eu tenho, tá cheio aqui Onde tem o galpão ali embaixo Onde tem o galpão ali embaixo Tem dois caras ali embaixo Chegou, cheguei Vem cá de sniper também Acabou a munição, só tem dois tiros Olha os caras que tá passando lá ó Olha os caras que tá passando lá ó Seguindo Inimigo Cuidado tem mais gente aqui pra baixo Onde está o galpão ali Onde está o galpão ali tem gente Onde está o galpão ali tem gente Onde está o galpão ali tem gente Dei 500 de dano, só matei um Dei 500 de dano, só matei um Uma caçada aqui em cima Uma caçada aqui em cima pra pegar Inimigo o fracassado, vamos abrir o olho Vamos abrir o olho Esse cara que tá morto aqui Peguei a assistência dele Peguei a assistência dele Alvo da caçada identificado Dá um jeito nele Estamos no bunker lá Hopper Boa de novo hein Vamos pegar uma missãozinha aqui Confirma a recepção da descontrola Alá, o caminhão é uma aveia Alá, o caminhão é uma aveia Você é de sniper? Alá, o caminhão é uma aveia Tô Tô Chegou na loja, chegou na loja Chegou na loja Carinha atrás, eu carinha atrás você aí Peguei a caixa ali ó 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 Ali marcada aí ó Coroinha ali ó Nossa Saiu, foi lá pra jogar bem Você não viu eles? Entrando no caminhão? Caminhão Não Não, velho Não tá ligando Tá com o diminuição já? Tem mais aqui ó Opa, tem um cara que tá aí nem em cima lá hein Opa Saiu aqui ó Saiu aqui ó Opa Saiu um cara lá Alá, ele no azul Alá, ele no azul Alá, ele no azul Os caras pegavam loja, acertei o meio da caixa, acertei o caminhão e não acertei os caras Nossa, tanto de dinheiro que tinha aqui Lotto Tanto de dinheiro que tinha aqui Lotto Tanto de dinheiro que tinha aqui Lotto Tinha aqui os caras, eu saí com o cara veio Alá, outra caçada ali Lotto Muito bem Vem cá, vamos pegar a outra caçada ali, vem cá Vamos pegar a outra caçada ali, vem cá Vamos pegar a outra caçada ali, vem cá Vamos fazer o que? Pegou a outra caçada aqui ó Pegou a outra caçada aqui ó Vamos pegar, marca aí Marquei um equipamento Marquei um equipamento Nossa Cate, ela cai agora Nossa Cate, ela cai agora Contrato A gente comprou um VANT, velho A gente comprou um VANT, velho VANT Ih cara, esse é o primeiro gás, hein Esse é o primeiro gás, hein É o primeiro, é Mas nós tá aqui na beira dele Esse foi lá na Thamira Isso foi lá na Thamira, eles gol Tá saindo, tá saindo Peraí, saindo Peraí, saindo Peraí É isso foi lá Mas quiser ficar aqui, bota aqui Quisar ficar jogando aqui, eu jogando Aqui jogando, não tem nada Peraí, bota cá Fica aqui Ela ligou pra mim Lotto, ficou um pra caixa Ficou um pra caixa Vai cair já, vai Vai cair já Vai cair já Vai então, vai Então, vai Então tá bom Recon aliada chegando BANT entrando na O Tinha que pegar o GOLT, né velho Tinha que pegar o GOLT, né velho Tinha que pegar o GOLT, né velho Quanta gente aí na caçada VENGA chegando Zona segura realocada Tinha que pegar o RICON lá na frente Tinha que pegar o GOLT, velho Tinha que pegar o GOLT Vai com Ghost ou vai sem Ghost? Ah, vou de Ghost, né? Ah, vou de Ghost, né? Tem jeito. Ghost é fara de pistolinha. Nada, pistolinha não é fara e pistolinha, velho. Pistolinha não é nada mais, não. Cadê aquela carazinha que você estava com ela? Cadê aquela carazinha que você estava com ela? Qual? Aqui, ó. Fuzil de precisão. Pegar. Pegar a caçada aqui, mano, Alasson. Pegar a caçada aqui, mano, Alasson. É. Tá um Ghost, tá? Tá um Ghost, tá? Ali, tô vendo eles ali atrás da árvore. Ih, deixa eu marcar. Nossa, atirou! Nossa, atirou! Aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Eu vou marcando! Derrubei um. Derrubei um. Um tô derrubado. Derrubei outro. Tão atirou no lado do prédio, hein? Aqui, ó. Um atirador. Alvo eliminado. A caçada derrubado. Muito bem. Cuidado, pro prédio. Tô vendo. Tem colher, derrubado e equipe eliminada. Já era. Boa. Já. Quero que você tá jogando, caralho. HAHAHAHA. Tô te falando que eu tô jogando. Ah, tem mais daí. Tem mais aí. Tem mais daí aqui embaixo. Mande o seu amigo em mim. Você caiu Lopes? Não Porra, esse cara aí embaixo é muito ruim velho Eu rasguei ele todinho velho Correu? Mas tava na casa dele, é tudo isso, tava na casa Quase que eu rasgo os dois velho Ah, hacker do caralho É hacker mesmo esse? Caralho, os caras é ruim velho, puta que pariu mano A luta começou, você é o próximo amigo, se prepara A missão, o seu aliado levou um sacote, voltando pra base Agora é com você, volta pra vitória Vez aqui e você volta pra linha de frente, você perde e sua luta acabou Caraca velho, e agora não já vem que tá a final da 6 Lopes Agora não já vem que tá a final da 6 Lopes Vendo esquema agora Não tem uma lupa aí não velho Não tem uma lupa aí não velho Não tem uma lupa aí não velho Vamos ver Down town Down town Tem aqui ó Marquei um equipamento Contrato de oportunista marcado Está marcado É fácil o carry aí mesmo Tem o carry mesmo? Tem o carry mesmo? Tem o carry mesmo? Que bosta velho, como é que me mata aquele cara velho? Tem que mudar minha dada Ô mas a Galil velho, esquece de jogar com ela Ah, tem o carry de lá, olha lá Veículo inimigo Dá pra pegar a lupinha Filha da puta Vai velho Agora não ficou hein Marquei um equipamento Achei um veículo Dá pra pegar? O negócio tá correndo Vai na bala Aí ó Que zonha Arran Bunch inimigo acima Fodeu 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 Onde está essa ca... Fodeu, falei? Fodeu, falei Fodeu, falei Ah, vou pegar esse carro e vou morrer Ah, vou pegar esse carro e vou morrer Será? No Ceará não, aqui mesmo em Verdansk Olha o sniper lá em cima Sorte que você é ruim Se eu não fosse pegar os contratos eu ia matar Eu ia matar essa coroinha Ava Aqui você deixa quem é mais neto, rapaz O que você deixa quem é mais neto, rapaz O que você deixa com o pai Nossa, eu tenho outro aqui Cara, deitado, cuzão, cara, deitado no chão, escondido Olha aquilo do cara, velho Bem exótica, hein Eu peguei, eu peguei a pegar Eu peguei um caminhão Mostra, viu O círculo está se fechando Parou? Parou Ele aí, velho A nossa equipe está na zona segura Vem com o inimigo Vai correr não, filho Vai correr não Vai correr não Tem gente vindo, Lopes Olha o MP5 aqui, velho Nossa senhora, não quer ser MP5 não Não dá visão Não dá visão MP5, não dá visão Eu deixei o carro não Opa Tiraram o mercado lá Nossa, Lopes, isso tem essa canhão Opa 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 Terrubado Morto Derrubou Derrubou Matei Quero você estar jogando, cacete Nossa senhora, com aquilo, velho Peguei no chão aqui, ó Peguei no chão aqui, ó Toda exótica essa aquilo, velho Cadê a loja? Cadê a loja? Cadê a loja Peguei no chão? Peguei no chão Tem uma aqui, ó Vai pegar naquela SMC Vem com um aliado ativando Vant entrando na... Vant inimigo acima Cheguei no chão PDC Aviso, Vant sem combustível RPB pra reabastecer O que é que ele deu esse viado, né? Aqui, rapaz, ó Sem colete Finalizou? Não Sem colete Sem colete Cara, que kill horrível Caraca, que kill horrível Não vai não, Lopes Nossa, Lopes Você foi lá, velho Você foi lá, velho Já foi lá, velho Pô, Lopes Ei não, velho Ei não, ei não, ei não Ei não, ei não Ei não, ei não Você separou os team, velho Você separou os team, velho É, agora estou sozinho aqui agora com dois caras aqui, ó Chegaram aí Ah, é lógico aí Ah, é lógico aí Valeu Essa pessoa tá com você na equipe, termina o trabalho Até que estivesse ficando comigo aqui ó É Você correu em Telegram? Ah não, eu estava aqui, eu fiquei aqui o tempo todo O círculo está se fechando Inimigo chegando na AO Aí é grave Aí é grave Fante inimigo acima Alô Alô M4 Diante que tinha eliminado Estratégia É uma cara boa Diante que você vai correr nos caras não Não vai Tem silenciado essa arma? Tem silenciado essa porra tem velho, é isso velho Tá saindo, tá saindo Ah chegou outro lá no mercado, puta merda Tem uma masca hein Tem uma masca hein Cá chegando, marcando nova zona segura Ai 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 Sumiu Olha o correo plazo Cártel armamento aliada chegando Caixinha dele caindo ai Correndo o gás aqui de balaponte Confirma a recepção das coordenadas Se eu pegar essa rajada em mil tô morto Se eu pegar essa rajada em mil tô morto Vant inimigo acima Comprado o vant leão Agora ele sabe que eu tô aqui filha da puta Ainda comprou um amigo dele de volta ainda Só que ele tem que vim né É É Eu correr pra lá Se ele correr pra esquerda pra lá Se ele correr pra esquerda pra lá Eu tô fudido Se eu vim pra cá eu tô de boa Ah amigo dele cair em lá lá Ah amigo dele cair em lá lá Se eu pegar no top 10 Pode ir pro trabalho Vant inimigo acima Ai não véi Ainda não véi Um monte de dinheiro de vant pra que isso Agora tô morto Aí ó Aí ó Abriu a direita assim Confirma a recepção das coordenadas Marcando a localização do alça Calma Lopes, calma Lopes Calma Lopes Calma Lopes, calma Lopes Vem que eu já mate, vem Vem que eu já mate, vem Vem que eu já mate, vem seu lixo Vem que eu já mate 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 seu lixo Com essa arma exótica aqui ainda Pega o extremo aí Ai! Aí eu acho E o meu, perde longo, perde longo Tá lá, lá do outro lado do barranco, ó Tá lá, tehdas Brancor Tinho Seus lixu Caralho, véi Ah não véi Uumumumumumumumumum Nossa véi Que raiva Não acredito nisso não, véi Não pode ser verdade isso, véi Porra... eu rasguei os 2 O que me matou foi o outro que subiu lá na puta que pariu O que foi lá do outro lado? Lá que tá ligando aqui, o carinha que você matou lá na frente. Caraca! Caraca! O que é foda, hein, velho? O cara que fugiu do bom bom e ele se ganhou ali, velho? Sempre assim. O cara que fica se escondendo que ganha. Que raiva! Porra... Hold on. Go fuck yourself, this shit motherfucker! You fucking locker! You fucking locker!